E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, iremos falar sobre algumas tretas que rolaram já no Rap Nacional. Selecionamos quatro delas para eu contar para vocês. Inclusive, acho que quatro anos atrás eu fiz esse vídeo, eu comentei sobre esses carinha aqui do 509E e depois acabei conhecendo o Afro-X aí. Que pira, mano. Muito doido, né? O tempo vai passando, aí a gente vai chegando nos lugares que a gente só falava, só via de longe, nem sabia que ia poder ver. Sabe o que é engraçado que eu sempre vejo? Que desde que eu comecei a trabalhar no Planeta Novo e a gente falava sobre rap no começo. Quem acompanha a gente, a gente sabe. E a gente falava sobre inúmeros artistas, inúmeros cantores que iam virar, que já viraram e tudo mais. E a gente sempre falava assim, nossa, esse cara é bom, quanto será que a gente vai conhecer e tudo mais. E hoje a gente é amigos de alguns, tá ligado? A gente conhece outros, tá ligado? E quem sabe a gente possa conhecer os maiores ainda por aí, né? Exatamente. E qual vai ser a meta de like de hoje, Digo Black? A meta de like que eu quero para este vídeo é 25.897. 25.897 likes e vamos para a quarta posição. Na quarta posição a gente vai começar com dois rappers que são muito conhecidos no Brasil e que até quem não curte rap conhece os dois. Olha só. Um, primeiro, é o Freud. Novas. Freud, quase todo mundo conhece aí, tem músicas muito famosas. Forte abraço aí para o Freud. Forte abraço para o Freud, é um cara que assiste o nosso canal aí. Um deles é o Freud, que está no... Para quem não conhece muito de rap, está no Poesia Acústica, que é bem conhecido, tem álbuns muito famosos e fez coisas muito grandes dentro do rap. O outro é o Baco, que talvez uma das maiores coisas dentro do rap tenha sido o Sulicídio, que foi um ataque ao rap do Sudeste, né? Porque ele falava, pô, não tem espaço para o Nordeste, não tem... Então, ele fez uma diz na época, ele é um rapper da Bahia. E além disso, ele fez o Bluesman, que foi um álbum muito premiado. Muito bom. Inclusive, ele tem uma música chamada Me Desculpa Jay-Z, que ele fala que queria ser o Jay-Z e tal, que se eu não me engano, foi a música que ganhou num prêmio do Jay-Z. Essa música ganhou do Jay-Z e da Beyoncé, se eu não me engano. Caramba, não teve uma resposta, tipo, não que uma resposta com música, mas o Jay-Z ou a Beyoncé ou alguém lá da produção desse valor? A Beyoncé respondeu ele, mandou mensagem no Instagram na época. Então, cara, é grande, os dois são bem grandes, certo? E o Baco acabou indo no Flow Podcast e lá começou a falar de alguns rappers. O Baco já é um rapper que é odiado pela maioria dos rappers, por conta desse início dele aí de ter atacado muita gente do Sudeste e tal. E aí, ele falou que queria ter um FC do rap, onde a galera pagaria para ver e tal. E eles iam lá e resolviam a treta no soco. Meu Deus, boa ideia. É, tipo assim, cara, lá na gringa isso está rolando muito, tá? Inclusive, a gente acha que, pelo que está rolando aí, parece que vai rolar uma do Whindersson Nunes com o Logan Paul, que é aquele youtuber que está lutando agora com um monte de gente. Ah, verdade, eu ouvi falar desse Logan Paul aí. Então, é um negócio que está rolando pra caramba lá fora, não é nada novo, não. Ele deu essa ideia no Flow e, segundo o que a gente viu, o Freud teria chamado ele na DM e falou, então vamos. Já chamou no Fight. Vamos pro soco, vamos fazer esse evento. O Baco queria monetizar, falou, vamos fazer aí um eventão televisionado, vamos vender coisa, pegar esse dinheiro e reinvestir em projetos e coisa do tipo e também tirar uma graninha pra gente, certo? E aí, o que aconteceu? O Freud teria ido pesquisar a vida do Baco pelos prints que foram divulgados e descobriu que o Baco, na verdade, era um exímio lutador. E aí, o Freud foi ver, acabou vendo isso e deu pra trás na briga. Ah, mas quem não daria? É, tipo, sei lá, pelo jeito o cara já era formado e coisas do tipo. E nisso, o Baco se indignou e até postou um texto explicando, porque a galera estava falando, pô, vocês estão me xingando porque eu teria atacado o Freud gratuitamente e tal, mas não é gratuitamente não. Foi por causa disso, por causa que ele tá aí, eu teria me chamado pra luta e tal e depois desistiu. Ele falou o seguinte, um bocado de criança falando que eu ataquei o Freud de graça. O maluco me chamou pra lutar, me mandou contato da produção dele e eu ia levantar vários projetos sociais voltados para o esporte com o dinheiro da parada. E ele desistiu do nada. E por isso, o Baco soltou a prévia dele contra o Freud. Mas diz contra o Freud, ele soltou essa prévia. É, por nada assim não foi, né? É, tipo, tem mais coisa aí por trás com certeza que a gente não sabe. Lógico. Tá ligado? Alguma coisa aconteceu aí por trás. E nessa prévia, dá pra ver alguns trechos ali que são bem direcionados ao Freud. Tem uma parte que ele fala, tu perto da Cíntia, mas longe da luz, sua visão está turva. Tipo, meio que visão turva, quando você leva um soco, sua visão fica assim, né? Sim, fica embaçado. Pode ser uma referência já à luta, não sei. E a Cíntia e a luz, pra quem não sabe, é a namorada do Freud, que também é artista e também canta, né? Muito bem aí, por sinal. É, muito bem. E ele fala que o Freud deveria agradecer ao Paulo por ter cantado na Pineapple, no Poetos no Topo. O Paulo é o dono da Pineapple, né? Então, ele faz alguns ataques ali, aquela famosa diz. Aquelas pincadas, assim, ó. Que a diz, pra quem não sabe, é o ataque através do rap ali, quando os caras fazem. E o Freud, do nada, postou uma versão da diz dele, respondendo, já respondendo. Também uma prévia. Os dois foram prévia, não foi lançado ainda nenhum desses dois som. Então, provavelmente, pode ser lançado até agora, ou nunca vai ser lançado, vai ficar só com as prévias aí. Lá o Freud manda várias, várias rimas, vocês podem lá ouvir. Eu não vou postar aqui os trechos, porque pode dar problema de direto autoral depois, né? Vai que eles lançam essas músicas aí. Mas você pode ouvir aí no YouTube os trechos e comentar aí. Vocês acham que é marketing ou essa parada é real? Mano, se for um marketing, eles lançam só uma música juntos ou alguma coisa assim. Que é o tipo de coisa que eu espero deles. E que também é que hoje em dia tá vindo muito, né? Essas paradas de os caras entrarem em briga e tudo mais e não. Eu ia achar legal, tão legal quanto os caras saem no soco. Eu acho que ia ser massa. Eles faziam a diz, um pro outro, lançar e depois ir pro ringue e aí sim sair no soco. É. Poderia ser marketing pra isso. Isso. Tipo, os caras começam, lança a ideia, ó, não vai ter mais UFC lá. Aí lança a diz, lança outra diz. Aí o Freud fala, ah, quer saber? Vou lutar mesmo. Vou lutar mesmo. Vou treinar. Vou treinar e vou ir lá. Foda. E aí vai ter a treta e todo mundo... Ia ser muito bom. Ia ser massa. Na terceira posição a gente vai falar da fim da linha, que foi uma diz também feita lá do Nordeste pra galera do Sudeste. De novo pelo mesmo motivo, falta de oportunidades e coisa do tipo. Dessa vez quem fez foi o Gus, o Sétimo, o PRK, que é o PRKila e o Big N. Esses caras, eles fizeram então essa diz. E a coisa mais legal da diz é o número de pessoas que são atacadas na música. Joyce, Cidoca, Charles Santos, Gustavo Lázaro, Guinho, Freud, MZ, Nicolas Walter, Z3, DRECA, Predela, Bril, Nego do Borel, Damassa Clan, Nog, Muita Treta, Pineapple, Dudu, Jovem Dex. Meu Deus! Beer, Matuê, Baco, BK, Kant e Dom L. Todos esses são citados ali em algum momento. Tem alguma coisa sobrando pra cada um desses. Mas aí eu entendi, realmente eu acho que eles falam assim, se a gente falar de todo mundo, acho que não é possível que todo mundo fique bravo com a gente. Se a gente falar de um ou outro, aí é mais pessoal o bagulho, tá ligado? E aí eles falaram de todo mundo. Até depois o PRKila fez uma outra versão, que nessa época eu era bem amigo do Kant e tal. Então o Kant nem tava famosão, nem nada do tipo. Mas tipo, eu analisava as músicas dele porque eu tinha facilidade. Eu tava lá em São Paulo também, tava dormindo lá sempre. Então eu conseguia falar, pô Kant, me manda aí o que você acha dessa letra pra eu poder fazer análise, eu fazer umas análises de rap. Aí o PRKila falou assim, o romance do Nog, do Costa Gold, é com o Z3 e do Kant é com o Fabio. Eu não lembro qual que era a rima, mas é uma parada assim, sobeu até pra mim nessa época. Coitado! Nesse negócio aqui. Só não te citou, só falou um bagulho pro E3. Não, falou meu nome. Ah, ele falou teu nome? Falou meu nome. Ah, pode crer. Eu não lembro, cara. A diferença é que seu romance é com o Fabio, alguma coisa assim. Ah, pode crer. O moleque é bom. E acho que aí o Kant não fez aquela música que ele fala que deixa letras, rima febril com o Bruno Fabio, uma parada assim? É, tem também. Aí a resposta do Kant também tem o meu nome. Eu não tinha nada a ver com a treta, tá errado? Não tinha nada a ver. Na segunda posição a gente vai falar da treta envolvendo o Raikais e da Massa Clan contra a Rekai de Mobi, certo? Mais precisamente, Spinardi e The Fidelis. Porque qual que é a diferença de uma diz pra um ataque? Um ataque, normalmente quando ele é feito, ele é feito numa música ali, só um verso, e uma diz é feita a música inteira pra aquele ataque. Então essa é a diferença. Então não é uma diz o que o The Fidelis fez, mas um ataque a algo que tinha acontecido. O The Fidelis fez a música Moleque de SP e lá ele faz algumas rimas e a galera logo percebeu que poderia ser pro Raikais. Por quê? Porque em uma rima ele fala o seguinte, eu percebi que eles estão tão perdidos que ficam inventando em botar dread loiro, tá ligado? É. E aí seria uma rima pro Qualy ou pro Spinardi. É, eu acho que... Porque o Qualy tem dread loiro e todo mundo lembrou dele na hora, que é o cara que é lembrado por isso no Rap Nacional, né? Sim, mas eu acho que, ao meu ver, lógico, né? Que eu acho que foi na época que o Spinardi ainda tinha colocado dread. Ele botou e tirou muito rápido, né? Sim, foi algo... Nem foi algo que ele ficou. Quem ficou mesmo foi o Qualy, por isso a galera achou que poderia ser pro Qualy no início. Mas não era. Uma das rimas de maior ataque que foi pro Spinardi foi a seguinte, olha, eu não quero sua mina, te juro. Só por favor, não me chama de bro. Vocês querem brecar de eu pisar na sua área porque sua mulher vai me mamar no show. Ele soltou essa. Aí a galera pensou, putz, não é pro Qualy, é pro Spinardi. Tem essa rima? Será então que o Dave Fidelis tá pegando a mina do Spinardi? E aí começou toda aquela teta, todo aquele comportamento, aquele bafafá. Veio o Spinardi explicar então que ele começou a ficar com mal, com uma garota. Quando foi ver as fotos da garota, viu uns comentários do Dave Fidelis. Lá nesses comentários, viu ele comentando, ah, minha mina, não sei o quê, não sei o quê. E nisso, ele perguntou pra mina, pô, você tem alguma coisa com o Dave Fidelis? Porque eu pensei que você tava solteiro e tal. Aí ela falou, não, não, não tenho nada. Depois de um tempo, ele viu de novo eles conversando e falou, não, eu quero conversar com o Dave Fidelis pra saber. E aí, ele teria ligado, eles teriam tido uma ligação pra saber. Ele disse que o Spinardi falou, pô, se você tiver alguma coisa com ela e eu entrei sem saber de atravessado, eu termino aqui agora qualquer relação com ela, porque eu achava que ela tava solteira. E aí foi dito que não teria nenhuma ligação. E nisso, segundo aí a parte mais do Spinardi, né, o Dave Fidelis teria ido atrás da ex-mulher do Spinardi, com que ele tem filho e tudo mais, que a gente nem precisa nem envolver muito na treta, certo? E aí, nisso, ele teria feito a música, atacando, falando e citando um bagulho pra, obviamente, provocar ali o Spinardi. Sim, botar mais fogo na linha. O Spinardi veio, deu ao lado dele, explicou tudo e lançou uma resposta, que se chamava Hippie Micaela. Aí sim uma diz, que é totalmente contra o Dave Fidelis, né? Sim, aham. Na época, isso movimentou muito. Até o Predela, do Costa Rode, comentou sobre. Alguns outros membros da banca também comentaram sobre. Mas a treta ficou mais focada entre os dois ali mesmo. Lá ele fala de o mesmo flow, que é uma coisa que quem não gosta do Dave Fidelis sempre fala, que ele tem o mesmo flow. Blá, blá, blá. Tem uma parte que ele fica falando pó, pó, pó. Sim. Não sei se isso é pra dizer que ele é uma galinha, tá ligado? Tipo que tem medo, né? Seria por isso. Seria um medeoso, um frango. Ou se é pra algum problema envolvendo alguma substância. É. A gente não sabe aí, é bem abrangente. E o nome Micaela é por conta do nome do Dave Fidelis. Ele tem o nome Micaela, né? E aí ele teria zoado. Cara, foi uma das tretas mais bestas da história do rap. Eu vou falar aqui, pra falar bem a verdade. A parte mais legal dessa treta é o final. Quando chega o Ice Blue e convida os dois pra tomar um café com bolacha. E fala, gente, vocês estão brigando à toa por causa disso aí? Então venham aqui em casa que a gente vai ter uma conversinha e poder falar sobre. E os caras o que fizeram? Se resolveram logo. Ah, e acabou a treta na hora. É. E na primeira posição a gente vai falar de uma música de 10 milhões de views, que é a música Highlander. Ah! Essa aí não tinha como não falar, né? Cara, a treta, ela é meio longa. Então, senta aí. O Highlander, junto com outro rapper também de Minas, chamado Rauch, tinham ido pro Rio de Janeiro pra fazer alguns trabalhos ali. Os dois foram então lá pro Rio, né? O Rauch tinha uma gravação de um clipe com o Nobre, que é um rapper da banca do Derry e do Borges. Até então era, na época, né? Mas é amigo deles até hoje e tal. E o Highlander, chegando no Rio, já começou a arrumar algumas brigas. Ele comentou que o feat do Flaco era muito caro, já deu um bafazinho ali. Depois ele brigou com o Rauch, tá? Que era esse outro rapper. O Nobre ficou do lado do Rauch nessa briga aí. E o Nobre e o Rauch foram pra um rolê. Isso num hotel. Que tinha outras pessoas famosas, que eu não vou falar. Mas tinham outras pessoas famosas, eles começaram a tomar aquela ou linha, pílulas, pra ficar do jeito que eles dizem que ficaram. Sim. Ficaram dopados por conta desse negócio. E o Nobre teria ficado muito, muito mal. E com isso o Rauch fez uns stories dele lá, largadão. E aí o Nobre obviamente não gostou depois, porque tinha zoado o cara lá dopadão e pá. Voltou a falar com o Highlander. O Highlander, inclusive, virou amigo do Nobre, digamos assim. O Highlander investiu num clipe do Nobre, botou grana no clipe do Nobre. Só que depois de um tempo começou uma outra treta. Nessa treta, o Highlander tava acusando o Nobre de ter roubado joias dele. Porque o Highlander, se não me engano, vendia essas correntinhas, essas coisas assim por aí, né? Que é a shangs, né? As famosas shangs, os ice. Que são as shangs, né? Que são os ice e tudo mais e tal. Então, o Highlander vendia isso e ele tinha ficado na mochila do Nobre. O negócio tinha ficado lá junto com o Nobre e o Nobre não sabia que tava com ele. Isso talvez porque lá naquela treta que teve no hotel onde o Nobre tava dopado, em algum momento foi chamada a polícia pro local. Isso. E aí, não sei se guardaram pra esconder ou algo do tipo. Enfim. Eu acho que até o Nobre fala sobre isso, que ele fala que chegou a polícia, aí todo mundo tava arrumando as coisas pra ir embora. E daí ele falou, não, guarda aí porque os caras vão querer pegar minhas shangs, uma coisa assim. E aí ficou com ele? Ficou com ele lá, ele levou embora, não sabia que tava com ele. Aí ele viu lá o Highlander falando sobre, falando que o Nobre tinha roubado. O Nobre falou, não, cara, pera aí, pô, foi mal, fiquei sem querer e tal, vou levar aí. É, ele até fala, não, vou te devolver, mano, tu acha que eu vou te roubar, não sei o quê. Ele explicou pra mim o Highlander na época e eles combinaram de se encontrar e fazer essa entrega das joias de volta pro Highlander. Só que quando ele chegou lá, o Highlander tava com dois policiais. Meu Deus, mano. Certo, aí é Rio de Janeiro, aqui policial não quer dizer que vai ser um policial mesmo, tá? Eles estavam inclusive apaisando, ninguém sabe de onde surgiram aqueles caras direito, mas enfim, eles botaram arma na cara do Nobre, jogaram o moleque no chão, bateram no moleque. Tem até um vídeo no YouTube, né? Tem um vídeo deles se agredindo e tudo mais e nisso o Nobre foi levado pra delegacia, o Highlander também foi levado pra delegacia porque eles queriam colocar o Nobre como um cara que tinha roubado ali as joias, sendo que o Nobre tava indo lá pra devolver o que ele nem sabia que tava, certo? Lá o Highlander xingou o Nobre, isso com alguns insultos que seriam racistas e a polícia viu que o Nobre tava certo, viu que o Highlander tava errado, certo? E aí colocou o Highlander lá na prisão, não na prisão, né, na delegacia, deteu ele por ele ter feito falsa acusação e por ter sido racista nesse momento. Forjou o bagulho, né, mano? Pra quê? Forjou o bagulho e aí quando isso tudo aconteceu, vários rappers começaram a se mobilizar falando que ia ajudar o Nobre, o Borges foi até a porta do lugar, a Globo tava lá pra cobrir, né, o Borges mostrando e falando tudo e aí a treta desenrolou pra um outro lado. Por quê? Porque o Highlander, se vocês lembram, ele era de Minas e o Nobre era do Rio, certo? E tudo isso rolou no Rio. Então o Nobre foi atrás de um cara lá de Minas pra poder pegar o Highlander e vingar ele. E aí ele foi atrás de um cara que a gente conhece o cara, o cara é doido mesmo na cabeça, é o Lockdog, o cara, ele é gente boa, mas meu Deus, não arrumou com ele não. E aí ele falou com o Lockdog, o Lockdog foi atrás de um moleque, não sei o que aconteceu aí, aí a gente já não pode falar, mas a gente sabe que o Lockdog voltou com uma peita da Vilone, uma camiseta da Vilone, que é uma marca, é uma grife cara. Cara mesmo. Algumas dessas correntinhas, certo? E uma bagzinha. Da Louis Vuitton. Exatamente, que também era cara. E eles levaram embora, tiraram do Highlander e levaram embora. Não satisfeito em tomar dele esses bagulhos, os moleques gravaram uma música Highlander Comédia. Que é Highlander Comédia, da Louis Vuitton, da Mesa Magna Vilone. Aí, essa música lançaram, e se você ver no clipe, aparece eles com a camiseta, com a bolsa, com as correntes. Aparece com tudo, e em certo momento ele está com fogo na camiseta. E ainda fica pulando em cima, né? E o mais doido é que eles foram em um podcast depois, e quem fez a música não foi nem o Lockdog, foi outros dois artistas, que é o Abote, que é muito bom inclusive, é um dos maiores nomes do trap dos últimos tempos aí, e o Sommenen, que também é um moleque muito bom, que manda bem lá na música pra caramba. Então, os dois fizeram essa diz, dois artistas ali que tem envolvimento com o Lockdog, né? E todos eles, o Lockdog, e os dois aparecem no clipe queimando o negócio. E quando o Abote foi com o Lockdog num podcast, eles falaram que vão rifar a bolsinha do moleque. Então aí, se você fala que não existe o tal do Real Trap no Brasil, existe, tá ligado? É, tem, tem uns caras que nem o Lockdog, é os caras que é mais abertos, né? Tipo, a gente vê realmente ele fazendo toda a coisa, mas tem uns caras que são muito cabreiros, né? E que ainda não apareceu, tá ligado? Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e vai aí assistir outro vídeo do canal, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu, é nóis! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri